Não celebrar hoje é sempre gratidão. A ação de Deus dá pelo povo e o povo que dá graças a Deus. E isso, nesse momento, prestes, apresentemos a Deus toda a nossa gratidão, que é o que Deus abençoe e oferecer ao nosso Senhor de Cárdia. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor. Acordei, Senhor, primeiramente, nossas preces de gratidão. Buscamos graça pelo dono da vida da nossa comunidade. Em comunidade, temos aprofundado nossos sentimentos de amizade, solidariedade e amor. Em comunidade, nos alimentamos de voz na palavra e na encaritia. Acordei, nossa gratidão. Vos pedimos. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor. Nossa gratidão, ainda, pela alegria, ressentindo-nos em ver tanta generosidade e trabalhos voltados entre nós. Em nossas festas e em outras promoções, sobretudo nas pastorais, moradores e por parte de todos os que se mistam da nossa paróquia. Acordei, nós, acordei nossa gratidão. Vos pedimos. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor. Não, nos é possível enumerar neste momento os nomes de todos os trabalhadores e trabalhadoras que, na construção deste templo, partilharam seus dons e suas habilidades. Abençoai, Senhor, como também as suas famílias, que não espalte nunca o trabalho e o pão de cada dia. Vossa igreja, nós vos pedimos. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor. Continuai, Senhor, fortalecendo os máximos de fraternidade, partilha, solidariedade e ajuda mútua entre as nossas comunidades. Que sejamos exemplo, expressão, vítima de uma igreja que é comunhão e é estado permanente, diviçado em vista do Teu reino. Vos pedimos. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor, as impressões e preces de nossos estimados pastores, o Papa Francisco, os bispos e os nossos queridos padres, Padre Júlio, Padre Júlio, Padre Júlio, Padre Júlio, Padre Júlio e Padre Júlio e Padre Júlio, que é aqui, ajudá-los a rezar durante este Cristo, em honra ao nosso Padre Júlio, nós vos pedimos. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor. Vossa igreja, ela é o do amor, escutai nossa prece, Senhor.